Nós estamos na rua Luxemburgo, no bairro Passo Manso, e viemos até aqui porque a comunidade solicitou, segundo eles, um problema antigo já, esse morro aqui bem próximo da casa do 384, onde a situação está complicada, para subir com veículos, para a passagem de pedestres. Quem nos chamou foi o Daniel, e ele reuniu aqui os moradores para falar desse problema. Daniel, o que é a principal dificuldade aqui que os moradores têm para acessar esse trecho da rua? Olha, é tudo, porque quando dá sol é muita poeira aqui, demora para o carro subir, tem vezes que fica atolado aqui no morro, quando chove é muita lama, e o mato está tomando conta aqui, vieram hoje só amassar o mato aí, mas é um grande problema aqui para nós. Parece que o pessoal aqui de baixo não paga IPTU, não paga água, não paga taxa nenhuma para o governo, para nada. Uma outra dificuldade é que o caminhão de lixo também não consegue descer para recolher o lixo de vocês. Isso, a gente tem que trazer o lixo até aqui em cima, senão eles não descem para estar recolhendo o lixo. Eles, em vez de colocar pedra aqui no morro, eles colocam aquele barro, a barro não adianta, o barro dá uma chuva, leva lá para a grota, isso é só complicação. Tem também o risco de descer a pé, né? Dona Hideltrude, esses dias teve um problema, né? Sábado da noite eu quase que caio, eu até fui brigar para tirar meu chinelo para descer o morro, porque senão eu tinha caído. Quando chove não dá para descer porque está liso, quando o tempo está bom não dá para descer porque as pedras estão soltas, sabe? Pois é, Dona Maria Celeste ainda ficou no prejuízo, né? É o encanamento, que é arrebentado tudo, e outra a minha água. Cada vez que a máquina passa aqui arrebenta. Os caras subiam e patinavam ali, onde eles arrumavam, ficavam molhados, e já arrebentavam de novo. E agora tudo arrebentado, o encanamento da fossa e o encanamento da água. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ligar para eles virem arrumar ou eu vou arrumar sozinha? Um outro questionamento dos moradores é que eles já começaram, inclusive, a pagar o parcelamento do asfalto aqui dessa rua, né, Daniel? É, é verdade. Já começamos a pagar, já faz quase um ano que estamos pagando o asfalto aqui. Esperamos que depois que o asfalto esteja pronto, que o caminhão a menos desça lá, já que quando a estrada de barro não desce, eu já moro aqui há 27 anos. E até hoje nunca vi o caminhão de lixo lá. A gente paga taxa em tudo, né? Taxa do lixo, na água, a luz, pagamos em PTU, pagamos tudo. E não é feito nada aqui para nós. É muito difícil, complicado para as nove famílias que moram aqui embaixo.